E aí galera Beleza Hoje estamos de volta com The Seer Vamos continuar aqui a nossa destruição Bom, da última vez a gente parou Nessa missão aqui Bom, eu já dei uma jogatina Pra não ficar que nem da primeira fase De ficar duas vezes pra passar de uma missão Um e agora Então só temos que passar nos três pontos, só que tem as ovelhas com bombitas. Então, a gente pode passar voando. Calma aí, ovelhinhas. E aí a gente pode fazer alguma coisinha. Pegar um pouco mais de atitude, altitude... Soltar bomba. Ficar mais sossegado. A gente pode passar aqui no checkpoint. Aí. Uma volta. Puta cara, que merda. Putz. Não acredito, não vi aquela ovelha ali, mano. Droga. A porra travou. Parece a gente ficar indo pra frente. Morro. Sabia, como sempre no teste eu passei de primeiro agora. Estou gravando 50 mil tentativas até conseguir. Mano mal, né? Mano mal. Sobe, querido. Sobe, 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 sobe! Obrigado! A outra descida... Deixa juntar todas elas! Pronto! Olha só! Levantai-vos! Um... Dois... Três! Vai, filhão! Ae, fura! Ah não, o árvore está pegando fogo! Não posso chegar muito perto! Mostra! Ae, parou já! Seja! Outra ovelha safada ali, ó! Vai, Cris! Levanta! Olha só! Foi louco, velho! Agora precisa levantar o assassino, ó! É hora, né? Checkpoint! Então... Vamos para a próxima zona! O que que eu tenho que fazer? Ah, essa aqui é destruir... Todos os aviões de guerra! Bom, não precisar nem trocar, né? Ó! Vamos lá! Vai te bom, man! Separe-se! Para o seu fim, cara! Ops! Tchau! Otário! Tchau! Otário! Cuidado, Cris! Cuidado, Cris! Para não chegar do lado deles! Porra! Calma! Tchau! 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 Ainda bem que não te explodeu! Prepare-se querido... Você vai chamar o Le Bombardier Bom, mais uma completada, vamos para a próxima? Ah, é porque temos que pegar o cristal e levar esse ponto Bom, deixa eu lundar a minha máquina Felíssima máquina Vamos ver Tem que dar aquela minhada Foi Tem que dar uma modificada dentro da minha máquina Calma Devagar, devagar Cachorro? Gruda porra, por que ele não está pegando? Aí Ele continua muito rápido mesmo Com esse peso todo do cristal E agora, José? Melhor soltar que se não eu tinha certeza que ele ia ficar por lá A estrutura ficou meio abalada depois do tiro Já tá soltando quase Já tá soltando quase Vamos, 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 vamos Agora só vai Agora só vai Aeee Fora! Conseguimos Mais uma completada Mais uma completada Bom, aaaah Essa daqui Haha Agora vamos ser que Precisamente cortar noventa porcento do mineral Tão Tão Simbora aqui Tão simbora aqui Eita Tá meio ruim Tem que controlar Esses Esses Fazendo eles são fortes Merda Não Tem que implementar Tão Tão Nossa Eeeeh Eeeeh Eeeh Eeeeh Eeeeh Essa roda média é muito ruim pra andar, meu deus, só ela fica patinando e não tá jogando. Acho que tem alguma coisa encaixada na tela, só falta. Tá patinando? Então, esse lado a gente tá completo, vamos para o próximo. Vai filhão, só patinando. A galinha não moeu ainda. Galinha imortal. Opa! Tá muito lento, eu tenho que trocar essa roda. Cortou? E aqui, cortou? Não, aqui não. Vamos... Próxima! Essa bosta saiu do lugar. Vai porra! Aí, porra! Aí, 100% finalizades. Bom, esse vídeo vai ficar mais compacto, mais rápido que esse vídeo. Aí vocês vêem qual que vocês gostam mais, desse jeito ou da forma anterior. Putz, essa daqui, estou fazendo algo meio planejante pra passar dessa fase. Bom, essa eu vou deixar para o próximo vídeo. Estou ficando por aqui. Se gostou ou não, se inscreve, deixe aquele like maior. Se inscreva no canal, inscreva-se. Temos vídeo toda semana. E é isso. Um abraço. Até mais.